Música O dia da Baixada Fluminense foi comemorado no plenário Barbosa Lima Sobrinho. O deputado André Siciliano entregou a medalha Tiradentes ao presidente do Sindicato dos Petroleiros de Duque de Caxias e o título de benemérito do Estado ao Sindipetro da cidade. O recebimento dessa medalha não é uma honra pessoal minha, é da luta da categoria petroleira que tem demonstrado que a Petrobras e o pré-sal poderá alavancar a nossa sociedade com mais inclusão de renda e inclusão social. O Zanardi merece essa homenagem, companheiro de luta, companheiro que está à frente dos movimentos sociais da Baixada e o Sindipetro da Baixada ele representa muito, não só para o Estado do Rio de Janeiro como para o Brasil. No dia 30 de abril é comemorado o dia da Baixada Fluminense. Com aproximadamente 3 milhões e 700 mil habitantes, a região é composta por 13 cidades. Segundo o levantamento da Firjan, a Baixada é responsável por 14% do produto interno bruto do Estado. Um estudo da ONU de 2013 apontou que o índice de desenvolvimento humano da região está entre médio e alto. A Baixada Fluminense, não somente para o Rio, mas para todo o Brasil, ela tem uma importância social e econômica gigantesca. Então um cerimonial como esse aqui, reconhecendo a importância do dia da Baixada, tem esse papel importantíssimo para resgatar essa história, os valores, a importância principalmente das pessoas da Baixada Fluminense. Tem cultura, tem vida, tem artistas na Baixada e certamente soma a tudo isso o desafio de cidadanias, direito à saúde, direito à educação. Então falar da Baixada hoje é falar do desafio do Rio de Janeiro. É o dia da Baixada, o dia onde a gente reconhece, temos muito ainda a avançar, mas sabemos que temos potencialidade. A Baixada tem uma cultura excepcional, a Baixada tem um povo humilde e trabalhador e a gente precisa estar sempre lembrando, ainda mais nesses momentos difíceis. A Baixada A Baixada A Baixada A Baixada A Baixada Legenda Adriana Zanotto